Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando a loja Don Quixote, que fica lá em Fucuroi, né? Esse final de semana eu dei uma volta com a minha amiga Kelly, né? E nós demos uma passadinha lá e eu filmei algumas coisinhas pra vocês, mas é bem rapidinho o vídeo, eu vou tentar deixar ele bem curtinho pra mim conseguir postar pra vocês, porque como eu falei pra vocês, eu ainda tô sem internet, acho que só vai ligar no final do mês, então eu ainda não vou conseguir postar vídeo longo. Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo, tá bom? Tô aqui no Don Quixote de Fucuroi, pra dar uma passeada aqui com uma amiga minha. Olha que bonitinho, que quentinho. Essa loja aqui é uma partição, olha. Olha isso aqui, Máquina de Fucuroi, que legal. Olha, e nem pra cantar. Olha essa daqui, aquelas cascatas. Ah, é o melhor chocolate da vida. Muito, muito bom. Tá baratinho também. Olha que lindo esses aqui da Tico, hein? Sou apaixonada, mas é muito, muito caro. Eu tenho uma pulseirinha só e mais nada. Muito caro. Obrigado. 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 Essa loja aqui tem muita coisa, gente Muita, muita coisa Muita coisa mesmo Mas hoje eu vim no foco Só de olhar mesmo Olha os esmaltes Da Revlon Eu queria um desse daqui Só que não cintilante Eu não acho Só tem um cintilante Olha que lindas essas cores As coisas da Revlon também Eu tô aqui na parte de roupa agora Tudo muito misturado aqui essa loja, sabe? Um monte de coisa Tudo muito junto Olha essa blusa que bonita As cuecas Gente, olha isso aqui Sem condições, né? Uma coisa dessa Olha as mochilas Malas Eu precisava Comprar uma mala de neném, né? Mas aqui acho que eu não gosto disso Na verdade eu ia comprar até assim, sabe? Nem ia comprar muito de neném Olha essa aqui que bonitinha Vou dar mais uma olhada por aqui Ver se eu acho alguma coisa legal Pra mostrar pra vocês Tem muita coisa aqui nessa loja Vou fumar mais pra lá Que acho que tem parte de comida também aqui De doce também Bem legal Olha que legal isso aqui Tipo meia Bem legal Olha essas meias, gente Muito lindas, né? Olha isso aqui Que fofa Olha essas de dedinho Aqui tem um cobertorzinho também Esse cobertorzinho eu já comprei Olha, aqui tá até bem mais caro De onde que eu paguei Olha, aqui tem um cobertorzinho também Que fofa Olha, aqui tem um cobertorzinho Eu vou ter um cobertorzinho também Você pode ter um cobertorzinho também Obrigado. Nos protetores labiais. Eu sou apaixonada, viciada. Tem muitos 30 desse em casa. Olha, gente, como consegue ser tão fofo. Eu tenho um desse daqui, ó. E dura pra caramba esse aqui. Eu tenho ele faz muito tempo. Às vezes eu vou mais pela embalagem fofinha do que pelo protetor em si. Mas esses aqui estão muito fofos. Olha esse aqui do Mickey, do Mickey. Olha, tem até essa parte aqui que parece mercado mesmo. Daqui, ele vai ficar tão fofo. E aí, tá? Ah, não sei. Então, oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Olha de chá verde essa bolacha Gente, esse mentos aqui é muito bom Chocolate Muito, muito bom Olha isso aqui Que coisa nojenta Pacote de chocolate Olha esse daqui, dos nichos Muito bom Olha esse Ainda bem que eu não posso ficar comendo muita besteira E eu tô sabendo me controlar, sabe? Eu venho, eu olho E fico só olhando mesmo, só namorando Porque comprar mesmo eu não compro mais não Se fosse antigamente eu já tinha levado quase a loja toda Mas agora me seguro um pouquinho Olha outra bolacha de chá verde Essas assim eu não tenho coragem de experimentar não Porque eu sei que eu não vou gostar Eu vejo essas balas aqui, ó E eu lembro de umas que vende no Brasil Que é assim, sabe? Eu não lembro como é que chama as do Brasil Que elas são molinhas e tem esse recheio aqui dentro Tipo lua cheia, mas não é lua cheia É outro nome também Eu olho essas balas e eu acho Eu penso que deve ser igualzinha do Brasil Olha que legal isso daqui Pra poder comer com Com Doritos, né? Ou com Acho que até com essas prins aqui também Deve dar pra comer Mas acho que é mais com Doritos Olha que legal Nunca tinha visto Chocolates importados Esse chocolate é muito, muito bom Esse daqui também Esse chocolate aqui, gente Ele é viciante Ele é muito, muito bom Mas ele é meio carinho, ó Mas antes eu comia um desse daqui inteira Olha o M&M também Tá meio carinho, ó Nossa, olha esse daqui Branco Com gota de chocolate Nossa, deve ser muito bom Pote de pipoca de caramelo Olha aqui que legal Esse daqui É pijama, né? Ó, tem esse daqui do Mário Eu queria ver se eu achava um do Luiz Eu acho que é meio carinho Eu não ia comprar, não Era só pra poder ver se tinha aqui mesmo O Júnior que tava querendo Olha que legal Legal, né? Mas tá três Quase quatro mil, né? Tá Olha aqui, gente Atrás Quanto Quebra-cabeça Deixa eu virar a câmera Pra vocês verem melhor Pra eu mostrar melhor Quebra-cabeça 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 Olha as coisas aqui São muito fofas Olha Tentar de comprar tudo Olha esse donkey aqui, ó Então é isso, gente O vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Compartilhe com seus amigos Pra poder ajudar, né? A fazer o nosso canal crescer, tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau